Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje confere mais aventuras de H1Z1, galera. Dessa vez vocês vão conferir o escravo sexual do H1Z1, cara. Juro que não tem nada a ver com isso. Eu só estava passando e as coisas foram acontecendo, galera. Se você está gostando da série do H1Z1, deixa o teu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal para estar sempre acompanhando os vídeos, meus irmãos. Muito obrigado pelo apoio e aprecie o vídeo. Com moderação! Be Black Cock. Oh my God. I'm scared, man. Hello, Big Black Cock. I'm scared, too. I'm coming peas, man. I don't have weapons. I'm here. Oh, I'm watching TV, so... Can I watch TV with you, sir? Uh, just sit right on down. Okay, let me close the door because it's cold outside. Okay, Big Black Cock. There you go, there you go. There you go, man. Do you want to play PlayStation or something like this? Oh, it's cold outside, man. Oh, it's cold outside. Oh, fake off. E aí? E aí, mano? Beleza, cara. Beleza, meu irmão. Oh, meu Deus. Oh, yeah, velho. We got a party in here. Oh, my God. Hello. Amigo, meu amigo. Oh, okay, okay, okay. This... Beleza, cara. Tranquilo, velho. Caralho, eu tô cansado de morrer pra hacker, cara. Deixa eu só explicar pro Grim o que tá acontecendo. Hey, Big Black Cock. Beleza. I'm tired of... Hey! Oh, meu Deus. Ei, não, não guns in here. Não guns allowed in this... Ele vai matar no... Ei, o cara não deixa de arma na casa dele. No guns in this Big Black Cock house. Ah, mano, eu tô só assistindo TV. Você assistindo TV? Yeah, you gotta use your imagination. Oh, I think you're watching porn, right? Oh, yeah. Look at you. Look at you. Do it again. Do it again. Be like, look. You know, fucking masturbation. Oh, my God. Big Black Cock, do you like Brazilians? Oh, yeah. I love everybody. What do you think about Brazilians on you? Like this, this position. Are you comfortable? Oh, I love it. The more, the closer, the better. Ele tá falando que quanto menos roupa, melhor. Ele é o famoso gringuei. Esse é o gringuei. Alguém tem algema aí, cara? Eu tenho arabate, mano. Posso buscar, fica aí, peraí, peraí. Beleza. Big Black Cock, I have some special. Me amo, Big Black Cock. Me amo? Oh, do you like to speak... I don't know, I don't know much. Do you like to speak, do you like to speak Portuguese? Would you like it? Big Black Cock, repeat. Eu quero... Eu quero... Ser prisioneiro. Eu não posso dizer isso. Eu não sei como eu disse. Eu quero... Eu quero... Come on. Eu quero... Eu quero... Ser... Videogames. Algo assim. Isso. Uh-huh. Como isso na televisão. Beleza. Big Black Cock, The fake off is bringing the... The video game that you asked it. Manda aqui, fake off, por favor. All time. Yeah. Valeu. Uh... Fake off, could you please press F2 in order to play video game as you asked it? Man, my arms... My hands won't go up. Yeah, come on, man. They won't. They won't do it. I just tried. Come on, my friend. Sentado, ele não vai conseguir. Ele também vai conseguir. You need to get up, man. You can't do it when you... Yeah, it's like this, sir. Please press F2. F2, my friend. Oh, yeah. Sir, I want to play video games with you. And you ask it to be a prisoner in Portuguese. So, now you are our prisoner. You have... Sway. Yeah, yeah. You have everything on your favor. But if you say something wrong or do something wrong, you're gonna get killed by these guys over here. Nomad, Sequoia, Ifecoff. They are good people. Like you and me. So, we're gonna play together. Ok? Galera, cês tem alguma ideia do que cês querem fazer com esse cara? Porque ele não mata. Eu vou fazer ele prisioneiro na minha base. Eu quero fazer dele um escravo sexual, mano. Ok, sir. Leave that clock. Put them here. Could you please follow us? Could you please follow us? Yes. Sir. Ok, sir. Thank you. You see this house here? We're gonna have some fun inside here. Ok, sir. Come inside, please. Ok. Good guy, good guy. Onde que ele vai, galera? Ok, sir. Só tem que fazer um poste. Please, follow me, Big Black. Follow me, here. This is the investigation room. You can sit here if you want. It's your... This is your room, man. Are you happy? Do you like it? Ok, sir. Do you like it? That's great, shit. Ele falou que é muito bom. Ok, man. Eu tô com um pouco de pena dele, mas ao mesmo tempo eu quero sacanear ele. Eu também, mano. Coitado, velho. Eu olho pra cara dele, não é uma pena, mano. Eu posso usar alguns cusões ou algo, mas... Falta algum instrumento de tortura lá, vamos ver. Eu preciso de criar um bagulhinho aqui, calma aí, mano. Prende ele aí, que eu preciso fazer um Alckbench, mano, pra fazer uma porra. Sir, we gonna do some stuff here. We're getting more toys to play with you. So, if you can wait for a little bit more, I would appreciate it, ok? Alright, go get a ATV or something. That'd be cool. A ATV? Ok. So... I can ride the back of a truck like this. That'd be sweet. Ok. Big Black Clock, o que você acha da Argentina? I think it's great, huh? Argentina, Messi. Man, I think Brazil's pretty sweet. What do you prefer? O melhor do mundo, Messi. What do you prefer, Brazil or Argentina? Big Black Clock. Oh, I've never been to either, but... Choose one. Argentina e Brasil, hermanos, brothers. Yes. American Day. I don't disagree. Vocês estão... Vocês estão... Usufruindo do... 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 Prisioneiro mesmo, né, cara? Ele vai ficar com nós pra sempre, mano. Vamos adotar ele, relaxa. Oh, yeah. Vou falar pra ele, então. Que ele tá sendo adotado por vocês. Tá bom? Vocês já colocaram uma porta aqui? Caso ele queira correr que nem um louco? Big Black Clock. Oh, você tem um beisebol na sua roupa. Você tem, uh... Calma, calma que eu tô terminando a porta. Sun glasses. Blackberry. Flare. Belt poach. Beisebol bat. Hmm. Vou tirar o beisebol dele, cara, pra não ficar com a gente. Churuba! Ah, churuba! Yeah, você sabe, eu estou jogando um beisebol antes que eu senti dentro da casa. Yeah. Ah, eu vou dar pra inventar dele também, né, esqueci. Ah, depois ele vai consumir isso aqui, ó. You, you haven't? Alguém tem carne de zumbi aí infectada, cara? Eu não, não tem. Porra. Cara, alguém tem seringa aí? Pra infectar ele? Não, né? Não. Ok, senhor. Eu quero que você consumir isso. Você, você, você... Você pode comer isso? Eu vou colocar isso no seu inventário. Ofere isso. Suizzo. Por que que você é essa porra, cara? Ele diz que eu estou restringido. Ah, mano, é bonitinho, não é? Por que que você é essa porra? Oh, mano, é muito bonitinho. Come on, mister. Use the swizzle. Cuidado, mano. Use the swizzle. Oh, Andarilho, olha aqui, ó. Pegue esse que você é. Big Black Cock. Você diz que eu estou restringido? Alguém tem chave de algema aí? Ah, tem a chave. Não tenho, mano. Talvez tenha na minha cheque, mano. Não sei. Tudo bem, então. Ok, senhor. Andarilho, fala pra ele que agora ele vai ser meu escravo sexual, mano. Big Black Cock, porque seu nome é Big Black Cock. Você vai estar sempre, na sua vida de 8121, um escravo sexual, mano. Você vai ser um escravo sexual, ok? Para você. Sweet. Este é o seu quarto. Este é o seu quarto. E todos esses caras vão usar você forever. Eles vão usar seu corpo forever, ok, senhor? Quer dizer, você poderia ter tido uma mulher por isso, mas eu estou. Ok, galera. Eu acho que minha missão aqui foi completa. Eu consegui deixar um brasileiro pra vocês aqui. Ele agora vai ser o escravo sexual de vocês, no H1Z1. Eu só gostaria de pedir pra vocês que não deixasse o argentino. Aproveitar isso, ok? Ok. Argentino. Nino. 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 Que pasa, guache? Que onda? Este, 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 esta verga. Solamente para brasileiros, ok? Chupame la pija, boludo. Ele tem cara de argentino mesmo, né, cara? Olha isso. Cara. Olha, argentino. Olha, o que aconteceu? Oh, oh, oh. Oh, oh. Puta merda. Ok. Quem vai ser o primeiro aqui da fila? Quem é o, oh. Não, mano. Aqui eu sou o dono da casa, cara. Quem é o dono da casa, cara? Vai primeiro. Big Backlock, este é o owner. Este é o seu owner, ok? Oh, meu Deus. Oh, sim. Ah, bom. Poxa, meu d*** não está discriminando. Mais um. Mais um. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Ih, caralho. Oh. Oh. Oh, caralho. E aí, o que tem a cheia? Quem quer ser o próximo? Quem está faltando aí, cara? Só que vocês estão fazendo o contrário, velho. Era ele que estava fazendo vocês, não vocês nem. O cara está menstruando, mano. Ele menstruou aqui, caralho. Ah, meu Deus. Casgou o cu do cara, velho. Vai, sequela, agora. Só vê, senhor. Mas olha bem nos olhos dele, mano. Deixa eu ver. Dá, mano. Os olhos dele brilham, tá ligado? Fica brilhando, velho. Hey, BigBagCock. É... É o meu tempo de dizer adeus a você, mano. Eu vou deixar você com esses caras aqui. E eu espero que você tenha gostado da sua vida em H111, ok, mano? Oh, eu vou. Eu vou pedir para eles trazer uma TV. Então você pode gastar o tempo melhor aqui, ok, meu amigo? E... Ok. Ok. Traz-me uma peça para que eu tenha alguma coisa que eu fico. Cana por favor? Posso repetir o que você disse a esses caras? Não! Não! Ok, ok, ok Ele tá meio puto, legal Pera, você que trouxe ele pra cá, mano Tem as urnas também? Passa o rodo no gringão Mas ele é musculoso, mano Vocês vão soltar aqui, nossa Eu vou conseguir tirar a teta do lado da Thunder Man Pessoal, ele vai ficar preso aqui, né Vai ficar com nós pra sempre, mano Provavelmente ele vai dar um respawn daqui a umas Meia hora, mas tudo bem Acho que ele vai ficar aqui por um tempo Ei, Big Black Cock Eu vou te dar algumas frutas Ei, Adarilo! Adarilo! Ei, Nino! Isso é pra você, Adarilo! Mira! Mira! Para você! Cadê? Oh meu Deus! Cara! Para você! Filho da puta! Se não fosse... Se não fosse os brasileiros aqui, cara Para aquele puto! Essa porra da mão, mano! Puta! Eu fazia uma merda Eu fazia... Ok, Nino Isso é bruta, não significa... Pode jogar, Nino Pode quiser, se você quiser Pode explodir tudo aí dentro, mano Ai meu Deus! Ai meu Deus! Tá caro! Olha lá! Que barra dessa porra! Eu amo você! Eu amo você! Eu amo você! Oh! Os caras morreram! Oh! Os caras morreram! Os caras morreram! Puta que pariu! Os caras morreram! Ok, BigDark! Ele não morreu, cara! Ai meu Deus, morri! Ai meu Deus, galera! Põe todo mundo, velho! Põe todo mundo, velho! Põe toda puta! Beleza, cara! Valeu, galera! Um abraço pra vocês aí, galera! Um abraço! Valeu! Thank you, BigBlackCock! Thank you, BigBlackCock! Então é isso, meus amigos! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje! Vocês viram que eu não tive nada a ver com esse escravo sexual! Só tava de passagem as coisas foram acontecendo, tá? Então é isso, galera! Se tá gostando da série do H111, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like! Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal! Pra estar sempre acompanhando os vídeos, meus irmãos! Muito obrigado pelo apoio de vocês! Vocês são foda, cara! Muito obrigado mesmo! Fiquem bem e um forte abraço! A aventura e o perrengue no jogo, cara! Pra conseguir pedra no meio do deserto! Olha aqui, cara! Pedra voadora! Avatar! Vai lá, vai lá! 3, 2, 1... Bomba! Ai, meu Deus! Tá com errado! Atrás da gente! Atrás da gente! Acho que... Ah! Olha, cara! Eu tô envenenado! Eu tô morrendo! É das pedras! É das pedras! Afasta da pedra! Eu tô ficando preto, meu amigo! Eu vou morrer! Pega minhas coisas, cara! Você me ajudou muito! Eu gostaria de dizer pra você, cara! Posso fazer um último desejo a você? Por favor! Por favor, agache! Fica de costas! Eu só quero fazer uma coisa com você, cara! Que delícia, Marco! Ai, meu Deus! Nada como uma boa dose de amor pra me curar! Curando! A magia do amor! A magia do amor me curou, cara! Olha a lua ali crescendo! Que encontramos! Tchau! Tchau!